Boa tarde, Féu! Hoje é dia 16 do 4, quinta-feira, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o corpo humano, no nosso corpo, tá? O que a gente tem no nosso corpo? A gente tem a cabeça, temos dois braços, duas pernas e assim vai. Vamos aprender um pouco mais na apostila? A tia vai... Hoje nós temos quatro atividades na apostila de natureza e sociedade. A primeira atividade é na página 42. Aqui está escrito assim. Você gosta deste lugar? O que nós fazemos nele? Aqui nós temos um parquinho, onde vocês brincam. Risque as crianças que estão com o corpo em movimento. Ó, aqui nós temos cinco crianças. Uma está lendo o livro quietinha, o outro está sentado aqui emburrado, a outra está correndo, esse aqui também está correndo e esse aqui está subindo no escorregador. Então, nós vamos riscar as crianças que estão em movimento. Quais são as crianças que estão em movimento? É o que está subindo aqui no escorregador, porque para subir no escorregador ele precisa se movimentar. Então, nós vamos riscar esse que está subindo. Essa daqui que está correndo, nós vamos riscar, porque ela está se movimentando. Para correr a gente precisa se movimentar, movimentar nosso corpo. E esse menininho também está correndo, então nós vamos riscar ele também. Ele está movimentando o corpo. Então, essa atividade é só para riscar as crianças que estão em movimento, tá? Na página 43, temos outra atividade. Circule o corpo com características semelhantes ao seu. Ó, aqui temos um passarinho, uma aranha, um caranguejo, uma baleia e uma cobra. E aqui temos uma menininha e um menininho. E aí, é uma resposta pessoal. Se você é menina, você vai riscar a menininha que tem o corpo que se parece com o seu. Se você é um menino, vocês vão riscar o menininho que tem o corpo que se parece com o seu, tá bom? Então, essa é a atividade da página 43. Resposta pessoal. E aí, temos uma atividade na página 44. O corpo humano está dividido em muitas partes. Pinte a parte de que você mais gosta no seu corpo. Resposta pessoal também. Se você gosta do cabelo, vocês vão pintar o cabelo. Se vocês gostam mais das mãos, vocês vão pintar as mãos, tá? Então, é uma resposta pessoal. E vocês vão pintar só a parte que vocês mais gostam no corpo de vocês. Aqui a gente tem uma musiquinha que vocês conhecem, que a gente canta na nossa lábora. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Aí, vocês vão cantar a musiquinha com a mamãe, tá bom? E temos uma última atividade na página 45. As principais partes do nosso corpo são cabeça, o tronco e os membros. Os membros superiores são os braços. E os membros inferiores são as pernas. Pinte o corpo da criança nas cores indicadas abaixo. A cabeça na cor amarela. Então, vocês vão pintar a cabeça da criança, toda a cabecinha aqui na cor amarela. O tronco, que é isso aqui, na cor vermelha. Então, vocês vão pintar o tronco aqui na cor vermelha. E os membros na cor azul, que é o braço e a perna, tá bom? O homem tá bem bonito, colorido, como manda aqui, tá bom? A cabeça na cor amarela, o tronco na cor vermelha e os membros na cor azul, tá bom? Bem bonitinho, dentro da linha, dentro do limite, tá bom? Então, por hoje é só. São essas atividades. E a tia tem um desafio pra vocês. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão confeccionar um boneco com coisas recicláveis, tá bom? E aí, depois, vocês vão mandar a foto pra tia, pra tia ver, tá bom? Ah, e o boneco é com as partes do corpo humano. Pra vocês visualizarem as partes do corpo humano, como a tia falou, tá bom? Com a cabeça, com o ombro, tá bom? Então, por hoje é só e beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.